O que são movimentos sociais? Movimentos sociais são um grupo de pessoas que atuam juntos para modificar algum aspecto da sociedade. Estes movimentos surgem da iniciativa cidadã quando um grupo percebe que não tem os mesmos direitos que os demais membros da sociedade. Por isso, os movimentos sociais convocam passeatas, ocupações de espaços públicos e fechamento de ruas, para poder chamar a atenção do governo e da população para resolver as suas causas. Movimento de transformação são criados para modificar algum aspecto político ou social através de reivindicações. Movimento de conservação. Esse tipo de movimento social surge para manter algum aspecto político ou social. Movimentos tradicionais. Eles ocorreram principalmente no século XX após a Revolução Industrial. Esses movimentos possuem temas voltados para as classes sociais, com uma grande luta entre o proletariado e a burguesia. Movimentos novos. São aqueles que têm, em sua questão, luta de classes. São as minorias que pedem representatividade e voz dentro de uma sociedade. Movimento estrutural. É aquele que tem demandas e objetivos que serão conquistados em longo prazo. Ou seja, demandam uma alteração completa na estrutura social. Um exemplo de movimento estrutural é o movimento negro contra o racismo. Para somente Claro. Fernando.